Música Ninguém tem nome de diáspora para começar, ninguém Diáspora é alguém que desloca esse país e viaja para o outro lado Se não é um óspero, não é um terra Mas eu não sei se 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 eu não sei Olha, Manga de Bias, Manga de Guiné ensina de diáspora Aqui na Parva eu faço um projeto, até a maior parte do tempo só na festa E festa ali, e festa lá, e festa para cá, e festa para lá É uma crítica social que precisa nem abrir um alarme Outra gente está lendo, ela não existe, não existe esse nome Que eu faço comentários absurdos Que nunca a gente repara Para respeito que eu tenho para a gente Que a gente tem para mim Um vídeo simples de minha opinião E não leva o papel Levar para o lado pessoal Para o lado pessoal Principalmente Gente de PSE Gente de partido O caminho te apoia O que é que tem a ver minha vida O que é que tem a ver com o PSE? O que é que minha vida tem a ver com o PSE? O que é que a gente pensa que está a fazer festa na diáspora? O que é que a gente pensa que está a fazer festa na diáspora? Você botou lá que está tudo boa e boa, é que é boa Arriba de mim Cada que me manda aqui o que pode mandar no meu vídeo Cada que me comenta o que pode comentar A mim que fala como é que está a fazer A mim que fala como a festa tem que parar fácil A mim que fala como a hora que alguém chega no final de semana E tem que ser para curtir A mim que não me fala aquilo Inclusive no meu vídeo A mim está na festa A mim que fala como a hora que estou traduzindo na minha passada isso é errado não tem conjunto de coisas não tem problema que está gravemente no país gravemente no país na frente é um momento difícil não é que precisa para jovens chamar um outro para conversar não é que precisa para criar grande movimento para trabalhar para o país a ministra não foi ser uma crítica da natureza a gente não falou que uma festa não é dinheiro não está comendo não é psicopata a gente não chama o nome crede crede inclusive a maioria dos países chamam de traidor como eu trai o país para o outro lado é absurdo este tipo de comportamento é absurdo dentro do seu coração ainda perdeu um momento para explodir para explodir aqueles que estão com as suas mãos nas redes sociais estão chamando para o outro canto de uma família botando aqueles palmos eu chamo eles de traidores eu chamo eles de fazer o seguinte é o partido para o meu comportamento para o meu comportamento a mim que tem a vida para o partido pês e cedo estou quem está doente não tem problema de coração a oss quem quer chegar a ter não está passando a noite na reunião não passa é